Essa menina tá louca, maluquinha pirada Mais família! Olha a menina na loquinha, a gente do baile todo Lela e pau, catar e curto Chamada de tequila, ela é de serteira A gente mexe balançando o fogozão Vem ver a maluquinha, a gente do baile todo Lela e pau, catar e curto Chamada de tequila, ela é de serteira Lela e pau, catar e curto Maluca toalhada, toda privida Ela é a primeira a descer na pista Ela é de corneiro, bota pra errar O Bizarra é de alheia De alheia alheia É uma boca ganhada Carrocha da balada Não é toque, toca da balada Menina para o dia Que sabe o que quer A cordinha do dia Não tem corpo de mulher Mas nunca virou Não é toque Menina para o dia Que sabe o que quer Ricardo e Rafael do Rio Deixa eu liberar pra não sei Essa menina tá tirando sério Ricardo Olha lá, louca pirada, louca de vida Ela é a primeira, a terceira Balance o pão inteiro, bota pra quebrar O pincharado é de arrebiar Eu tô vendo você que eu lembro daquilo aqui, ó Você merece achar Mas nunca pirada, a manche na balada Ela é top, nem qualquer balada Quem me dá maluquia, quem sabe ouvir ela É toda a genovia, mas me confundir, mulher Mas nunca pirada, a manche na balada Ela é top, quem me dá maluquia Vamos lá, vem, vem, vai, corfia Luxura Vem, 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 vem Adoro, vindo, 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 vindo Essa menina tá louca, parou, cabrada Olha a menina Esse menina tá manuquia, me sabe, ó Viva, 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 viva